Quando a saudade te pega Você vai ver, pode fugir Mas um dia ela te pega Só assim você sossega Quem sofreu sabe dizer Que no amor quanto mais a gente apronta Cresce a tívida, aumenta a conta Pra saudade receber A gente paga com juros e correção Centavos viram milhão Paguei caro pra sofrer Quando a saudade te pegar Você vai ver Vai ver o quanto que eu sofri por você Quando a saudade te pega Você vai ver Quando a saudade te pega Você vai ver Vai ver o quanto que eu sofri por você Vai ver o quanto que eu sofri por você Quando a saudade te pega Você vai ver Quando a saudade te pegar você vai ver Vai ver o quanto que eu sofri por você Vai ver o quanto que eu sofri por você Quando a saudade te pegar você vai ver Pode fugir mas um dia ela te pega Só assim você sossega quem sofreu sabe dizer Que no amor quanto mais a gente apronta Cresce a dívida aumenta a conta pra saudade receber A gente paga com juros e correção Centavos viram milhão, paguei caro pra sofrer Quando a saudade te pegar você vai ver Vai ver o quanto que eu sofri por você Vai ver o quanto que eu sofri por você Quando a saudade te pegar você vai ver Vai ver o quanto que eu sofri por você Vai ver o quanto que eu sofri por você Quando a saudade te pegar você vai ver Qualquer uma saudade te pegar você vai ver